A maior árvore de Natal montada em Sergipe é 100% ecológica. Ela tem 15 metros de altura e está na Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros. Acompanhe. De longe, ela logo chama a atenção. Bela exuberante. Uma obra de arte às margens da foz do Rio Sergipe. A árvore de Natal foi produzida somente com material reciclado. Mais de 10 mil garrafas PET foram utilizadas na montagem, que durou 20 dias. Todas foram recolhidas por catadores e coletores de lixo reciclável. O projeto foi idealizado pelo artista plástico Nonato Brito, com produção do diretor do Centro de Cultura e Arte J. Inácio, Guga Viana. Os refletores de iluminação interna dão um charme especial. A ecologia está em alta, né? E a reciclagem é de real importância. Nós estamos aqui na foz do Rio Sergipe e chamar a atenção, né? Para que as pessoas tenham o maior cuidado na coleta do lixo, o maior cuidado com o Rio Sergipe. A árvore tem 15 metros de altura e virou atração na Atalaia Nova. Denise mesmo ficou encantada. Muito bonito, né? É uma obra de arte muito linda. Uma pessoa que faz uma obra de arte tem que ser homenageada, né? Que é muito linda. A árvore ecologicamente correta vai ficar montada até o dia 6 de janeiro e será uma das atrações da festa de Réveillon da Atalaia Nova. O Réveillon vai ser realizado aqui na Praça de Eventos Joguta Barreto, na Atalaia Nova. Teremos uma série de atrações e um grande show pirotécnico, imperdível. Convido a todos para vir participar do Réveillon aqui na Foz do Rio Sergipe. A Caju devia aprender, né?